Renata Jambeiro não esconde o orgulho de ver o último disco assim, prontinho para ser vendido em lojas de todo o país. Só ela sabe o trabalho que deu e quanto custou chegar até aqui. A maioria das pessoas que trabalham com música, não só em Brasília, mas de uma forma geral, desconhecem os trâmites necessários para um CD ficar pronto e o que isso acarreta. Apesar de todo o esforço, é só uma questão de tempo para o CD cair nas mãos de vendedores ambulantes. Foi assim com o disco anterior. Um cara que me vendeu meu disco uma vez. E aí eu falei, sou eu? Aí ele fez uma cara assim de, que legal que eu te conheci, prazer! Ele não ficou com medo de falar, que horrível, eu estou fazendo um crime ou fazendo uma coisa errada. Então, assim, as pessoas perdem a noção de que isso é um crime. E se o problema atingisse só o mercado fonográfico, a preocupação nem seria tão grande. Mas só que hoje em dia, quase tudo pode ser copiado. Bolsas, maquiagens, produtos eletrônicos. Muitas vezes a cópia parece perfeita. Pirataria é crime, mas mesmo sabendo disso, grande parte dos brasileiros sustenta esse comércio paralelo. Essa feira permanente aqui em Brasília é um exemplo disso. Até bem pouco tempo era conhecida como Feira do Paraguai e funcionava no improviso. Mas as barracas de antigamente deram lugar a milhares de estandes. Aqui hoje tem banheiros, restaurantes e até uma associação pra cuidar de toda essa estrutura. Instalada numa área estratégica aqui de Brasília, ela fica lotada de clientes quase todos os dias. E são clientes mesmo. Afinal, muita gente trocou o shopping por esta feira, que aliás, ganhou até um novo nome. Feira dos Importados. Quem trabalha aqui até admite que os piratas existem, mas garante que boa parte dos produtos é original. Já entre os compradores, o assunto não parece gerar interesse. Tem muitos mercadoras que a fonte de cadeia é boa. Conta celular, DVD, roupa, tudo que você quiser, você encontra aqui. Sempre me dão nota e dão garantia. Não vejo porquê, tem preocupação. Aquele vendedor que está vendendo o produto pirata, ele não sabe nem qual é o íter, o caminho, de onde vem aquele produto. Mas isso é feito por poderosas indústrias. Você não vai admitir que um computador possa ser feito por uma coisa artesanal. Este professor da Universidade de Brasília faz um alerta. A grande procura por esse tipo de produto não pode mascarar a criminalidade que costuma estar por trás da indústria pirata. Você tem no contrabando aquela figura, ele não poderia entrar. A única forma dele chegar é pela desova no mar, em geral, ele vem com o navio e joga, ou pelas fronteiras secas, né? Você tem a figura jurídica da contrafação. É quando você usa um produto não autorizado. No descaminho, é o comércio com determinados produtos que, em tese, eles poderiam ingressar ou sair do país. Só que eles vão em fraude ao fisco, não é? Já este juiz federal entende que o problema vai além dessa discussão. Para ele, a Feira dos Importados de Brasília é uma prova incontestável da hipocrisia do Estado. Esses comerciantes dispõem de um local preparado pelo poder público com infraestrutura providenciada pelo poder público. Em algumas épocas, ela fez parte, inclusive, de roteiro turístico. Ora, se eu, ali na Feira dos Importados, tenho supostamente crimes sendo praticados à luz do dia, como é que eu posso incentivar o turismo, encaminhar ou recomendar a ida de pessoas àquela praça de comércio para ali, eventualmente, comprar alguma coisa de seu interesse. Com esse entendimento, o juiz absolveu a dona Isilda do crime de descaminho. No ano passado, a feirante teve vários produtos apreendidos numa fiscalização. O problema é que eles não chegam, você tem nota disso? Não. Vão levando. Querem nem saber. Ela conseguiu convencer a justiça que usa o comércio apenas para tirar o sustento da família. Pago escola, cuido das meninas, alimentação, tudo aqui. O dinheiro daqui só dá para isso. Se as mercadorias ali expostas não tiverem cobertura fiscal, essas mercadorias podem ser apreendidas, arrecadadas, e o fisco resolve essa questão. O que não é possível é apontar o dedo para essas pessoas que estão ali buscando retirar dignamente o seu sustento e indicar que são delinquentes ou transgressores da norma penal. Decisão capaz de reacender o debate em torno do comércio irregular. Mas nada muda o conceito de quem está na outra ponta que tem as criações copiadas. O desrespeito, ou seja, comercializar um direito alheio sem a devida autorização e que contribui para desconstruir uma cadeia econômica que vem lá do lojista, passando pelo divulgador, pelo dono de estúdio, até chegar no músico. As pessoas têm que ser educadas para compreender o que leva, o tempo que se leva, o dinheiro que se aplica para você fazer um CD e ele ficar pronto dentro da sua casa. E aí Legenda Adriana Zanotto